Cê não quis me dar atenção quando eu passei por você Só que falei que depois cê ia se arrepender Não quis nem saber, pegou e saiu fora Uma semana depois passei na sua rua de meiota Passei e acelerei veloz e cê nem me viu Passei e acelerei veloz e cê nem me viu É o barulho que vai fazer quando a troca passar por ti É o barulho que vai fazer quando a bi passar por ti É o barulho que vai fazer quando o viúto passar por ti É o barulho que vai fazer quando a troca passar por ti Cê não quis me dar atenção quando eu passei por você Só que falei que depois cê ia se arrepender Não quis nem saber, pegou e saiu fora Uma semana depois passei na sua rua de meiota Passei e acelerei veloz e cê nem me viu Passei e acelerei veloz e cê nem me viu É o barulho que vai fazer quando a troca passar por ti É o barulho que vai fazer quando a bi passa por ti É o barulho que vai fazer quando o viúto passar por ti É o barulho que vai fazer quando a troca passar por ti Manda a tropa, manda a passapa passar por ti